O dia da Proclamação da República do Brasil é comemorado atualmente no dia 15 de novembro. A data foi instituída feriado em 6 de abril de 1949. A Proclamação da República do Brasil foi realizada em 15 de novembro de 1889. O evento aconteceu no Rio de Janeiro, a então capital do país, por um grupo de militares liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que deu um golpe de Estado no Império. Marechal Deodoro da Fonseca instituiu uma república provisória e, posteriormente, se consagrou o primeiro presidente do Brasil. Antes da Proclamação da República, o Brasil era o único país do continente americano governado por um imperador.